Olha lá, gente, domingo. Olha lá, domingo. Domingo. Até de domingo, amor? Até de domingo? Amor, todo dia é dia. É? É, eu já te falei, todo dia é dia. Eu vou terminar aqui ainda, vou pra lavanderia. Depois, mais tarde, eu vou descansar. Noa, tá tudo bem? Você vai ajudar sua mãe aqui? Vem ajudar a mamãe. Vai ajudar sua mãe? Vem. Liga aí, Bela. Olha lá, olha lá. Vem. Vem que você aprendeu. Ei, é domingo, filho. Hoje é domingo. Vamos acostumando desde pequenininho, tá bom? E ele gostou, Guilherme. Ele gostou da ferramenta, ó. Ó, ó. Ah, gente, é o varal. É o aspirador de pó. É tudo. Isso aí não tem jeito, puxou pra mãe. Levanta.